Agora pedidos, quero mostrar quais cores eu tenho dessa bolsa, que também é sucesso. Vou fazer e que acaba. Essa daqui eu vou ter no gelo e eu vou ter no café, vou mostrar já a dica. Olha que linda, gente, essa bolsa. Muito perfeita. Então, tem dois índios, tá? Duas repartições. Na primeira, tem dois bolsinhos, vem com estelinho e ainda tem no zíper. Na outra repartição, um bolso bem grande e atrás... Deixa eu mostrar agora ela no café. Que maravilhoso. Tá de perto desse couro, gente. Eu sou fã desse couro. Ele tem tipo umas pintinhas. Já não sei se vai dar pra ver. Perfeito. Gostaram? E aí E aí E aí Tchau, tchau.